Dê cumprimento à igreja com a paz, e nós iremos louvar a Deus com o coelho número 1 da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos cantam conosco. Se a Bíblia confirmou, desejamos manejar com demor, precisamos estudar sem demorar. Se a Bíblia confirmou, desejamos manejar com demor, precisamos estudar sem demorar. Se a Bíblia confirmou, desejamos manejar com demor, precisamos estudar sem demorar. Se a Bíblia confirmou, desejamos manejar com demor, precisamos estudar sem demorar. Estudar, estudar sem demorar.